A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não há nada de ver, mas não é nada Mas não há nada Mas não há nada de ver, mas não há nada tuz se é savera é meirei jinei ki vajan shab tec já é saan se meirei in pere sada hak dera duri é tuz se meirei dura tera meira jahe chanou ben wahan koi tujiko na mujhe se chunane rakhilu wahan kome ma karu pake na ma koi tujiko na mujhe se chunane kandilu segera hum dekha dhe tu mujhe tu bas mera mera kandilu kik ta iku sa phil adla dhe tu mujhe ko bas mera mera thank you so much like kardou comment kardou share kardou subscribe kardou bas dhyan rakhopna milte next video me